Vou acionar, Natália Mendonça chegando agora com informação ao vivo, né? A falta de energia causou prejuízos para moradores da Vila Pedroso, região leste de Goiânia. Muito prejuízo, moradores que chegaram a ficar aí quase cerca de 24 horas sem energia elétrica, não é isso? Natália, muito bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você. Tô aqui na Vila Pedroso, pra ser bem exata, numa casa que fica na Avenida Minas Gerais. O Edalmo tá aqui, foi ele quem chamou a nossa equipe. E ele tava me contando que essa queda de energia aqui começou na noite de segunda-feira. E daí em diante, como é que foi? Bom dia. Então, a gente chegou em casa, né, na segunda-feira e a partir das 20 horas, mais ou menos, faltou energia. E a gente passou uma noite, um dia. Terça-feira o dia todo? Terça-feira o dia todo, a gente trabalha, mas tem um casal de idosos aqui em casa. E quando a gente chegou também não tinha energia, a gente ligando o tempo todo na Equatorial e esse descaso. O que eles diziam? Eles falavam que já estavam mandando equipe, mas a gente passou o dia todo ligando, eles dando protocolo. E quando a gente chegou em casa não tinha energia ainda. Aí a gente ligou de novo e eles falaram que já tinha encerrado o atendimento, porque tinha restabelecido a energia. E quando é que realmente voltou? A gente já tinha ido até dormir, né? Voltou ontem, era às 22 horas. Pouco mais de 24 horas sem energia, eu pedi licença aqui pro Edalmo pra poder mostrar a geladeira dele. Ele tava me dizendo que ainda não fez a limpeza, porque tá esperando a esposa chegar pra eles fazerem aqui uma contagem do que dá pra salvar ou não. Mas muito produto aqui, né? O que que você tem? Iogurte? Muita coisa deve ter estragado. Ovo, leite, iogurte, muita coisa. Com certeza estragou e eu tô esperando a minha esposa chegar pra gente ver. No freezer também, porque o que tem... Menina, até o peru, gente. Qual que vocês tiveram que assar o peru antes da hora pra poder aproveitar? Porque se tava congelado, descongelou, congela de novo, já não fica a mesma coisa. Sorvete, um monte de coisa aqui também. Na verdade, com esse calor que tá fazendo, sem energia, o peru já tava quase pronto. É, quase que foi assado mesmo, né? A gente fala assim, brincando, Lóris, a energia foi restabelecida, como ele disse, na noite de ontem. Mas a situação fica complicada, porque essa daqui praticamente era a compra do mês. Você me disse que agora vai ter que correr atrás. É, a gente fez compra há pouco tempo e agora vamos ver o prejuízo e fazer uma outra compra. Isso aí vai ficar por sua conta, com certeza o pessoal da Equatorial não vai vir te ajudar. Com certeza não. Se eles fazem descaso com a coisa que eles tinham que fornecer pra gente, o alimento é que eles não vão fornecer mesmo. Essa foi a situação aqui na Vila Pedroso. O bairro todo ficou sem energia, Lóris. Aí o pessoal da Equatorial veio, resolveu a situação de algumas ruas, mas quem mora aqui na Avenida Minas Gerais passou por essa situação de ficar um pouco mais de 24 horas sem energia. Produtos perdidos na geladeira, a casa, claro, fica difícil pra arrumar também quando o pessoal chega à noite, porque tá tudo muito escuro, né? Não tem como organizar, limpar, deixar tudo arrumadinho. Dormem no calor, quem depende do ar-condicionado, situação complicada pra quem tá dependendo desse tipo de energia, né? A Equatorial não precisa nem mandar nota, porque já resolveram o problema. Demorou, mas resolveu, né? Infelizmente passaram aí mais de 24 horas sem energia. É, a região do Guanabara também sofreu muito, viu Natália? Muito mesmo, ali a Avenida Vera Cruz, né? A região da Casa Lotérica, aquela região ali, pessoal sofrendo muito com as constantes quedas e quedas demoradas, né? Quedas demoradas aí de energia elétrica. Muito obrigado, viu Natália? Obrigado aí pela informação. Obrigado. 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 São...